Salve, salve, Santistas! Operados na bomboneira, depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Primeiramente, antes de mais nada, pênalti no Marinho, pênalti não marcado no Marinho, absurdo. É revoltante como um jogo dessa altura, desse escalão, dessa importância. Nem um VAR consegue, nem a presença do VAR consegue corrigir tamanha cagada, tamanho roubo. Essa é a palavra, tamanho roubo, tamanha picaretagem contra, mais uma vez, times brasileiros e principalmente o Santos Futebol Clube. Pênalti indiscutível, lance que poderia mudar e muda jogo, sim, de fato. Mas, enfim, é difícil a gente não falar desse lance, nesse jogo gigante de semifinal de Libertadores, onde fomos melhores que o Boca Juniors, no empate em 0x0 na bomboneira. Um bom resultado, mas que fica com aquele gosto de roubo, de que poderia ter sido melhor, de que a gente merecia ter ganho, mas é isso, é o jogo onde, mais uma vez, teve contra o Grêmio também uma arbitragem polêmica, o Santos, esse ano de 2020, esse último ano, sofreu várias vezes na mão de VAR e tudo mais, de arbitragem e tudo. Então, nada que a gente já não esteja tão mais ou menos acostumados e nada do que a gente já não tenha visto tratando-se de Comebol, de arbitragem contra time argentino, sendo time brasileiro e tudo mais. nada do que a gente já não esteja mais ou menos ambientado e do que a gente já estava mais ou menos preocupado do que poderia acontecer, né? Muitos santistas aí estavam falando que estavam preocupados com a arbitragem do que poderia acontecer e aconteceu, né? Aconteceu. E eu digo isso, não é chororô, mas é porque o Santos mereceu vencer e o Santos conquistou esse pênalti com méritos, não foi algo totalmente achado. Foi um Santos que jogou melhor no primeiro tempo e depois, num segundo tempo, onde começou pior, depois equilibrou e jogou melhor no meio para o fim do segundo tempo também. Então, foi um Santos superior na partida na imensa maioria do tempo, né? E um jogo truncado, um jogo estudado de Libertadores que a gente sabia que seria decidido em detalhes, um detalhezinho não marcado que foi um pênalti que poderia muito bem ser a decisão. Ficou agora pelo caminho, né? Ficou agora na lamentação, né? E é ruim porque mostra o quanto a gente não tem força de bastidores também que é algo que a gente vê faz tempo tanto no cenário nacional quanto principalmente no cenário internacional tratando-se de comebol e tudo mais onde a gente sabe que os times brasileiros têm pouco peito e o Santos, dos principais, é o que menos tem peito, né? É um dos que menos tem nisso. E depois eu vi pouco, tudo bem que era resguardar um pouco a questão de tomar cartão e tal, mas eu vi pouco no fim do jogo pouca pressão para cima da arbitragem por parte dos nossos jogadores eu vi mais o Cuca falando com eles e tudo mais, né? Com o pessoal da arbitragem e tudo mas o Santos melhor o Santos, né? Um primeiro tempo beirando a perfeição, assim na questão tática principalmente, né? saindo bem nos contra-ataques e tudo só faltou o gol mesmo e o gol que tiraram da gente o suposto gol que seria de pênalti vou parar, vou tentar ser mais frio, assim, na análise, né? O Santos, pô, não podemos deixar de falar da personalidade que o Santos teve hoje do Santos ter sido o melhor e tudo mais do Cuca armou o time bem o Cuca armou o time, né? pra marcar forte e sair rápido no contra-ataque e era um pouco a pegada do Boca também os dois times saiam bem no contra-ataque e tudo mais o Santos atacava numa variação ditada pelo Soteudo no seu ritmo, né? ele tava posicionado entre as linhas do Boca e foi no primeiro tempo um dos jogadores que mais funcionou no nosso ataque, né? quando a gente tinha o Lucas Braga mais taticamente o Caio Jorge mais taticamente também o Lucas Braga foi um pouquinho mais acionado e tudo e o Marinho um pouquinho mais sumido até principalmente a metade do primeiro tempo depois ele foi tentando se achar um pouco mais na partida e o Boca também com 4-4-2 forte na marcação então era um jogo equilibrado parelho que seria decidido em detalhes que a gente tinha que ter muito cuidado com o Teves com o Vidia, né? o colombiano também eles fizeram uma boa jogada no comecinho que o Vidia chutou a bola na trave depois de uma meio que falha assim do Veríssimo também o Pituca não acompanhou o jogador mas estava impedido mas já ligava o alerta um pouco assim também, né? do perigo do Vidia que depois tanto o Vidia quanto o Teves foram bem marcados e o Santos neutralizou bem o Boca Juniors, né? o jogo estava bem disputado nesse primeiro tempo, né? principalmente no começo no meio de campo com o Soteldo bastante acionado ofensivamente o Marinho um pouquinho mais sumido e o Caio Jorge aparecendo para voltar um pouco mais para marcar e a gente viu o Boca, né? o Santos neutralizando bem o Boca mas as principais chances do Boca era quando eles contra-atacavam e às vezes eles contra-atacavam com tudo com muita velocidade né? mas a gente bem nos combates os zagueiros bem na cobertura também não deixava eles contra-atacar com tanta efetividade assim né? e aí o Marinho depois passou a aparecer mais no fim do primeiro tempo para metade do segundo tempo, né? que ele estava começando a se achar mais no jogo onde ele conseguiu ser um pouquinho mais incisivo e tudo mais, né? vendo aqui um pouco analisando o mapa de calor dele então o Santos tentava, né? nesse primeiro tempo propor jogo tinha mais posse de bola terminou com 55% de posse com mais chutes também né? pecou um pouco na pontaria hoje os nossos jogadores não estavam com pedros mais bem calibrados principalmente o Marinho também mas era o Santos bem escalado né? a gente reclamou um pouco de Soteudo e Lucas Braga jogando junto né? a gente pô pelo Soteudo perdeu um pouco o poderio dele na ponta mas o Lucas Braga aberto né? pela esquerda ele tirava o Sálvio do jogo o Sálvio é um dos melhores jogadores do Boca pelas pontas porque ele obrigava o Sálvio a marcar e apoiar também o tempo todo o Rara na defesa né? lateral deles então o Lucas Braga taticamente eu gostei da partida dele gostei da partida dele e é bom ter um jogador assim pra Libertadores que dá umas canseiras assim e taticamente ele inibe algumas forças dos jogadores dos times adversários né? faltou chutar um pouquinho mais nesse primeiro tempo né? que eu falei calibrar um pouco mais o pé os chutes ficaram mais pro segundo tempo a gente vê a dupla de zaga do Santos Luan Pérez e Lucas Veríssimo se complementando às vezes quando um falhava um pouquinho mais no posicionamento ou no combate às vezes o Luan Pérez falhava furou aí o Lucas Veríssimo fazia bem a cobertura ou o Veríssimo errava algum passe e o Luan Pérez ia lá ia bem dava um bom combate também então foi uma dupla de zaga bem postada hoje que eu gostei de ver também né? a gente se faltou sentiu um pouco de falta do minimício hoje o Marinho tentou arriscar assim e tal alguns lances e tal mas acho que apenas um né? que foi que o Andrada tava atento e fez a defesa foi mais ou menos no fim do primeiro tempo e aí né? o Santos ficou no vestiário e tudo não desceu pro vestiário desculpa ficou no campo no intervalo não desceu pro vestiário então foi algo simbólico que remeteu 95 e tudo mais mas aí o segundo tempo já começou com o John trabalhando né? o segundo tempo já começou com o Boca fazendo boas alterações e tudo entrando mais ligado John trabalhando né? mas aí o Santos tentou ainda equilibrar um pouquinho mais as ações e tudo o Soteudo saiu pra entrada do Sandri e aí muitos reclamaram né? porque muitos achavam que o Soteudo tava bem na partida e ele tava sendo bastante acionado e tudo embora ele tava parando muitas vezes na marcação do Boca mas aí ficou uma trinca de meio de campo pra reforçar a marcação que um jogo como esse também é importante né? então o Alisson foi pra primeiro volante o Pituca ficou um pouquinho mais articulador e o Sandri já pô chegando com liberdade pra articular e pra arriscar então o Sandri mudou um pouco a cara do meio de campo do Santos né? chegou arriscando chutando também e com o Sandri ditando o meio de campo o Santos começou a dar uns sinais um pouco mais de reação né? com o Marinho finalizando também Caio Jorge finalizando também o Santos tava chutando um pouco a gol e começou a equilibrar até então as ações e aí a gente começou a crescer mas na partida e aí nisso a gente dominou voltamos a dominar o jogo né? no segundo tempo também e aí teve o pênalti no Marinho o pênalti não marcado o jogo tava truncado e tudo e aquele pênalti não marcado né? que acho que o esquerdo zagueiro do Boca foi lá e calçou ele também ele chegou e roubou a bola assim também foi pênalti claro claríssimo né? mas não marcado nem sequer teve checagem de VAR pra vocês verem como foi tamanha falcatruagem né? como é foda isso isso decide jogo repito decide jogo ficou com esse gosto esse esse clima ruim né? esse clima ruim e aí enfim o Santos tentava né? fazer com que isso não se abalasse o Boca tentava achar um pouco mais criar algumas jogadas e tudo Veríssimo saiu lesionado entrou o Laércio também aí faltava pouco tempo também o Santos mais administrou o jogo o Santos terminou aí também né? com 10 chutes contra 9 do Boca apenas 2 desses 10 foram a gol com mais posse de bola com mais precisão de passe com mais troca de passe o Santos superior na bomboneira o Santos merecia a vitória na bomboneira porém infelizmente isso não foi possível isso não aconteceu e ficou com aquele gostinho né? de que a gente podia ter ganho e agora é aquilo né? a gente empatou um 0x0 se fosse pra empatar que fosse 1x1 2x2 né? com gols pelo menos e aí a gente vai pra Vila Belmiro com tudo em aberto porém com uma sensação de que cara o Boca os méritos do Santos mas o Boca não é tudo isso né? a gente pode perfeitamente né? encaixando um bom jogo lá resolver a parada mas é aquilo é o Boca não deixa de ser o Boca não deixa de ser uma das camisas mais pesadas do mundo e tem que tomar tomar total atenção tomar total cuidado pra essa partida de volta que pode ser muito traiçoeira e vocês pessoal qual foi as impressões de vocês? quem que vocês acharam que se salvou? quem que vocês acharam aí que deveu? eu falei um geralzão do que eu achei também e tal acho que no geral o time foi bem agora quero ouvir um pouco de vocês aí também não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal deixar um comentário aí pra fortalecer é isso rumo ao Tetra que o sonho tá mais vivo do que nunca